Chora a viola sofrida Pelo amor de Deus Foi você que um dia Numa linda melodia Trouxe ela pra mim Por isso chora a viola Porque se ela for embora Vai ser meu filho Coração tá sofrendo Sufocado no peito E ela tá decidida A sair da minha vida Viola dá um jeito Não sei viver sozinho Só descobri agora Viola diz pra ela Que eu nasci pra ela E pra você, Viola Viola diz pra ela Um acorde doído Que eu sou louco por ela Tentar viver sem ela É tempo perdido Viola diz pra ela Que esse violeiro Nasceu, viveu, cantou Sorriu, sofreu, chorou Mas amor primeiro Coração tá sofrendo Sufocado no peito Sufocado no peito E ela tá decidida A sair da minha vida Viola dá um jeito Não sei viver sozinho Só descobri agora Viola diz pra ela Que eu nasci pra ela E pra você, Viola Viola diz pra ela Um acorde doído Que eu sou louco por ela Tentar viver sem ela É tempo perdido Viola diz pra ela Viola diz pra ela Que esse violeiro Nasceu, viveu, cantou Sorriu, sofreu, chorou Mas amor primeiro Viola diz pra ela Um acorde doído Um acorde doído Que eu sou louco por ela Tentar viver sem ela É tempo perdido Viola diz pra ela Que esse violeiro Nasceu, viveu, cantou Sorriu, sofreu, chorou Mas amor primeiro Que esse violeiro 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 Obrigado.